E fala galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E galera, no vídeo de hoje vai ser o seguinte Tamo aqui, né, no Rebaixados Elite Brasil E como vocês já viram aí, né, no título e na capa do vídeo Hoje eu vou tá mostrando pra vocês aí, né, uma nova van, né, um novo carro aí, né Que é do Corpo de Bombeiro, né, um carro aí, né, do Corpo de Bombeiro Que na verdade, né, rapaziada, é uma, tipo uma van, né, uma F250 Só que numa carroceria de uma van, tá ligado? Muito, muito top mesmo Que é essa que tá na thumb pra vocês E hoje eu vou tá mostrando ela pra vocês, tem que fazer um bugzinho aí, né Um bug, pra você tá conseguindo pegar ela, mas pra isso você precisa de um guincho, né Precisa pegar um guincho e precisa colocar qualquer carro em cima, né Eu coloquei aqui, ó, essa Evoque muito, muito top mesmo E é o seguinte, rapaziada, bora tá indo pra lá fazer esse bug, ó Pra isso a gente vai ter que ir ali, ó, ali na oficina do Edilson, né, rapaziada Que mexe com som e tal E a gente vai tá fazendo aí o bug e vai tá aparecendo aí pra gente, né, a F250, né, rapaziada Então, ó, bora fazer o bugzinho aqui e assim que eu fazer o bug eu volto com vocês Pronto, rapaziada, fiz o bug aí, olha isso daí, rapaziada, mano Olha a F250 aí, né, do Corpus de Bombeiro, né, essa make van, né Muito, muito top mesmo, ó, tá escrito ali, ó, Bombeiro Civil, tá ligado Tem ali aquelas duas janelinhas, né, parece que essa aí é essa F250 tá com a carroceria diferente, né Tá ali a logo, né, tem essas faixas amarelas, mano, muito, muito top mesmo, né Vermelhão aí, né, rapaziada, mano, ficou muito, muito top mesmo E é o seguinte, rapaziada, é óbvio aí, né, que é uma montagem que eu acabei fazendo aí pra vocês, né Dessa miniatura aí, né, rapaziada, do Corpus de Bombeiro, né Essa ambulância aí, na verdade, né, do Corpus de Bombeiro, né Que é muito, muito top mesmo, mas sem falar, rapaziada, que aqui no jogo não tem nenhum carro, é... Carro do Bombeiro, né, rapaziada, aqui no jogo não tem nenhum carro do Bombeiro E, rapaziada, tem chance de vir um novo carro do Bombeiro aí, sabe por que tem chance? Por que, rapaziada, aqui no jogo não tinha nenhum táxi, né, rapaziada E aí, conforme o tempo foi passando, rapaziada, é... Veio aí, né, a nova base do táxi, né, o novo galpão do táxi, né Veio a skin do táxi, o galpão do táxi, né E esse táxi aqui, rapaziada, parece muito do Corpus de Bombeiro E, provavelmente, deve vir aí o Corpus de Bombeiro mais pra frente Porque, como vocês sabem, o SEB tá trazendo aí, né, esse novo sistema Que é o sistema de... Que é o sistema, né, rapaziada, de... De trabalho, né, sistema de tráfego de veículos Sistema de trabalho E o Corpus de Bombeiro, né O Bombeiro, pô, sei que, mano Venha pra ir pro jogo, né Porque, mano, como vai vir um sistema de trabalho Quando alguma casa estiver pegando fogo, né Vai que tem a opção de... das casas pegar fogo E aí pega e vai lá o Bombeiro, né A ambulância do Bombeiro Ou o Bombeiro mesmo, né, rapaziada Mano, que ia ficar, mano Muito, muito top mesmo Comenta aí o que vocês acham, né, rapaziada Mano, ótima semana aí pra vocês Segundou, rapaziada Segundou, né, né, ó Bora baixar aqui, ó Bora colocar a Land Rover Sport aqui E é isso aí, rapaziada Esse é o vídeozão aí, né Um vídeo aí, né, rapaziada Mas pra falar com vocês aí Sobre isso daí mesmo, né, rapaziada Sobre esse... Essa nova parada que pode vir pro jogo E aí sim, rapaziada Vou finalizando o vídeo Um vídeo que você gostou Deixe muito seu like Se inscreve no canal Ative o sininho da notificação Que eu tô postando 3 a 2 vídeos Um dia, fechou, rapaziada E aí sim, um feliz Páscoa pra vocês No momento que eu tô gravando esse vídeo Que é numa segunda Mas eu tô gravando o vídeo Não, eu tô postando o vídeo Num do... Não, tô postando o vídeo No segundo e tô gravando no domingo, né Então, rapaziada, mano Feliz Páscoa pra vocês E é isso Tamo junto Valeu Falou Fui Feliz Feliz Páscoa pra vocês